Eu acho que eu poderia começar a te apresentar e as pessoas vão chegando, né? Eu vou apresentar o Álvaro, meu presente e futuro sócio. Vamos inovar aí, né, Álvaro? Depois você conta aí para o pessoal mais coisas das nossas peripécias. Legal. Então, o Álvaro é um amigo, professor Álvaro Machado Dias, que é livre docente de neurociência na Universidade Federal de São Paulo. Ele é especializado em processos decisórios e nos impactos das tecnologias na vida profissional das pessoas. É autor de mais de 100 papers internacionais. Ele é diretor do Centro de Estudos Avançados em Tomadas de Decisão. Fellow da Behavior and Brain Science, de Cambridge. Membro do painel global do MIT, de Tech Review Panel. Sócio da WeMind, escritório de inovação. Colunista da UOL, sobre visões de futuro. mestre, PHD e pós-doutor, né? Nossa Senhora! Então, olha essa missão para mim hoje aqui, né? Missão de falar com quem teve muito tempo, né? Teve muito tempo para ficar escrevendo paper, vivendo de bolsa. A gente sabe que você não para. É ligado a 220. Parece uma amiga minha, muito parecida com ela. Por isso que eu estou com a discussão nela. Tanto que a gente... Então, querido, primeiro a gente vai falar hoje de um assunto, né? A gente falou o primeiro dia sobre a questão da mortalidade, com a Ana Novis. Na terça a gente falou sobre o poder da esperança, com a Cláudia. Na quarta falamos sobre vulnerabilidade. Hoje a gente mudou, mas não mudou muito. A gente vai falar sobre neurociência, né? E principalmente hoje sobre algoritmos emocionais. Então, continuando a nossa sessão da Semana do Equilíbrio, né? Da Corrente do Equilíbrio. Então, Álvaro, acho que para começar, se você puder colocar todo mundo na mesma página do que são algoritmos emocionais, a gente começa já com o alinhamento dos conceitos que a gente vai tratar hoje. Legal. Muito boa noite para todo mundo. Obrigado por estar aqui. Obrigado, Adri. É uma super honra, mais uma vez. Todas as vezes que eu tive essa oportunidade foram ótimas e eu estou animado para essa também. É o seguinte. Quando a gente vem olhando a história das neurociências, a gente vê que esse campo, que é um campo que surgiu muito ligado à fisiologia, num determinado momento, ele se derivou. E esse foi o momento em que ele encontrou as teorias da informação. Ao longo do começo do século XX, houve um movimento muito forte de desenvolvimento de linguagens, linguagens computacionais, modelo de linguagem humana, etc. Teve um desenvolvimento forte nessa área e que, no final das contas, acabou gerando modelagens de funcionamento de cérebro num nível que os equipamentos, na época, não conseguiam apreender e, na verdade, até hoje não conseguem. Esses modelos que, no final das contas, por exemplo, as redes neurais artificiais, etc. No final das contas, são simplificações de esquemas neurológicos, eles foram gerando uma ponte entre a área da ciência e da computação, que naquele momento nem era uma área digital. Então, os primeiros processadores, eles eram processadores em papel, furavam papel. E a área da fisiologia, sobretudo da fisiologia do sistema nervoso central, que é o que veio a ser o ramo principal das neurociências. Lembrando que, obviamente, a gente tem o sistema nervoso central, o sistema nervoso periférico. Acontece que há um interesse muito grande em sistema nervoso central, e, fundamentalmente, em cérebro e, ainda mais, em córtex frontal, enfim, em estruturas de processamento executivo. Esse encontro dessas duas áreas, ele foi responsável pela criação de um novo campo, que é o campo da ciência cognitiva. Ciência cognitiva, ela tem muito, do ponto de vista de teoria do conhecimento, muito a ver, em termos de movimento histórico, com o que aconteceu na biologia, um pouco antes, ali sim, geralmente nas primeiras décadas do século XX, quando os estudos populacionais se juntaram aos estudos de genética. Quando a gente fez essa ponte do gene da evolução, e a gente começou a entender um ecossistema da biologia. Isso foi um movimento importantíssimo, e, assim, diria que talvez a mais interessante, a mais exuberante revolução científica da primeira metade do século XX. Esse movimento, então, aconteceu depois, quando essa parte de estudos de fisiologia se encontrou com a parte de estudos da informação. E ali, selou uma parceria, uma ponte, que seguiu. Muito do que se fez depois teve a ver com tentativas de emular, de estudar, em ambientes digitais, em ambientes controlados, o que acontece no cérebro humano. E isso foi indo. Uma das coisas que surgiu, primeiro, como eu disse, foi a parte de modelagem de linguagem abstrata, modelagem de rede neural, etc. Chegou um determinado momento, ao longo dos anos 60, que tem muito a ver, inclusive, com a Revolução Cultural nos Estados Unidos, com esse movimento que, na minha coluna, eu chamei de ideologia californiana, que as pessoas se ligaram que era importante falar das emoções também, dentro disso. Eu não estava a falar só do que é frio, do ponto de vista do processamento informacional. Tinha que falar do processamento quente. E ali, naquele momento, uma sistemática de estudo das emoções começou a ganhar corpo. Dessa sistemática, saíram várias linhas, que até hoje são importantes, que basicamente procuram descrever quais são os componentes emocionais que existem em todas as pessoas. Componente é uma palavra feia, mas vamos dizer de maneira menos científica. quais são as emoções universais, como elas se manifestam, como elas se derivam e formam espectros emocionais muito mais amplos, porque determinadas situações tendem a fazer com que as pessoas manifestem as mesmas emoções. Então, qual é o papel do ambiente na determinação emocional, e assim por diante. Uma dessas linhas foi a linha do ultra-mega famoso Paul Ekman, que fez o estudo dos chamados Facial Acting Codings, dos Facial Acting Acts. São as pequenas manifestações, as microexpressões, que se combinam formando estruturas representacionais do rosto que estão correlacionadas com estados emocionais. Por que esse papo todo? Porque elas não são emoção. Elas são algo que a gente expressa e que se correlaciona com as emoções. Essas coisas, essas micro-manifestações, elas geram combinações que, se a gente olhar bem, elas são parecidas nas variadas culturas. Tem algumas diferenças? Tem. Mas elas são muito parecidas. Então, a partir desse princípio de que elas são muito parecidas, surgiu a seguinte ideia no campo da computação. E se a gente jogar uma máscara sobre o rosto das pessoas com esta máscara projetada, por exemplo, com a câmera do computador, a gente entender, de captar quais são esses movimentos, na captação dos movimentos, a gente gerar umas abstrações, uns pontinhos, transformar isso em padrão matemático e a gente associar esses padrões matemáticos a emoções, a partir de milhares de treinamentos. A gente usa a tal da inteligência artificial, do algoritmo, para encontrar quais são as combinações que realmente predizem uma emoção que as pessoas declararam ali. Vai treinando, treinando, treinando. Uma hora, a gente pode fazer o seguinte, a gente pode pegar esse pedaço de software, colocar ele numa situação qualquer e ele vai olhar para a cara daquela pessoa e, abrindo parênteses, depois a gente pode falar que não é só a cara, mas também para movimentos no espaço e tudo mais, e decodificar qual que é a emoção mais provável com base nesse treinamento. Isso daí, do ponto de vista clássico, é um algoritmo emocional. É um algoritmo, portanto, é um conjunto de princípios pré-definidos que são setados matematicamente, fundamentalmente em código computacional, que fazem o quê? Eles extraem pequenos movimentos, sobretudo o mais clássico é do rosto, portanto, a partir de nervos, ação de nervos cranianos em estruturas musculares e combinam eles e associam com emoções. Por exemplo, uma tabelinha que eu tenho lá várias emoções, raiva, tristeza, alegria, vergonha, aquelas clássicas e você associa qual que é a mais provável ou como funciona mais hoje em dia, você vai dando a proporção de cada uma delas e você diz que a pessoa tem a emoção que é preponderante ali naquela escala de emoções combinadas. É assim que funciona isso da maneira mais simples. Para quem lembra, teve até um seriado que era Light to Me que foi baseado também nesse trabalho do Paul Ekman. Eu tive aula com ele lá em Berkeley, uma época. É, se a gente falou uma vez, que legal. É, muito legal. Mas, enfim, quando a gente fala de processos de decisão, aí a gente já cai, sai um pouquinho do Paul Ekman e cai no cânimo, né? Que todos os nossos processos de tomada de decisão, eles são feitos não com base no que a gente acredita que é para ficar pensando, mas, enfim, processos sofisticados de algoritmos que nós temos dentro do nosso cérebro para esses processos de decisão, né? Se você puder comentar um pouquinho sobre isso, né? Sobre o que acontece com o nosso processo de tomada de decisão ligado a essa questão dos algoritmos. Perfeito. Tá, claro. É o seguinte, quando a gente fala em algoritmos, basicamente a gente está falando em conjunto de regras. O cérebro humano, ele, obviamente, é um sistema que chama de estocástico, ele é um sistema que tem a complexidade na sua natureza, então ele é diferente de um computador digital. Porque o computador digital, você programa ele, você conhece as regras que estão lá e ele vai agir de acordo com aquelas regras. O nosso cérebro, ele age muito mais como um sistema em transformação que a gente não consegue dizer quais são as regras a cada momento. Ainda assim, ou seja, mesmo assumindo do ponto de vista filosófico, existencial, que há uma irredutibilidade do cérebro às regras, aos axiomas da linguagem formal, do computador e etc e tal, existem padrões. Quando a gente fala em algoritmos cerebrais, a gente está fundamentalmente falando desses padrões. A gente não está dizendo que de fato lá dentro você tem um sisteminha como se fosse uma programação que alguém disse se A, então B. O que a gente está dizendo é, numa série de situações a tendência é agir dessa maneira e o desvio padrão, a variância, ela não é tão grande. Então, no final das contas, a gente pode dizer que isso aqui funciona tal como se fosse um algoritmo. Alguns dos nossos principais algoritmos cerebrais são de base emocional. Isso quer dizer o quê? Dadas determinadas situações emocionais, nós tendemos a agir mais de determinadas maneiras. É uma regrinha, ela não está escrita no código, mas ela funciona tal como. E uma das principais tem muito a ver com este momento atual que a gente está vivendo. É a regrinha que quando nós temos medo, nós apresentamos aversão a risco. Essa é uma das principais, um dos principais estudos da economia comportamental foi o estudo da modelagem da chamada curva prospectiva. O que quer dizer isso? Quer dizer, a curva, o comportamento que a gente tem quando a gente olha várias ações que descreve como a gente se sente quando a gente está ou ganhando alguma coisa ou perdendo alguma coisa. Essa, esse movimento de fazer isso, o conjunto de estudos que foi necessário para mapear isso, ele acabou revelando uma série de coisas no caminho que formou uma teoria, que é a teoria fundamental da economia comportamental. Mas, a coisa mais importante que se revelou é que as emoções que a gente sente incidentalmente ao longo de um processo qualquer de ganhos, de perdas, de experiências de mundo, elas afetam a maneira como a gente vê esse mundo e assim as nossas decisões. a principal delas é a seguinte, quando a gente está perdendo alguma coisa, a gente tende a ter muito, a dor da perda é muito grande, a gente tende a ter muito fechamento em torno de si mesmo. Então, por exemplo, no momento atual, até uma coisa que eu, outro dia eu falei numa entrevista lá da Rádio Cultura, que foi, eu gostei em particular, foi o seguinte, no momento como o atual, a gente, o mundo, fica muito mais tribalista, fica muito mais preconceituoso. Uma das empresas de qual eu sou sócio, chama-se Instituto de Locomotiva, está rodando um estudo agora sobre exatamente isso. Eu já vou adiantar para vocês, é impressionante como a gente encontra esses dados mesmo, entendeu? Como as pessoas, elas não julgam tal como quando elas não estavam sob ameaça. A ameaça é impacto e julgamento. E a ameaça é um estado afetivo. E essa regrinha é um dos nossos algoritmos cerebrais. Agora, olha como é complexo. Quando a gente fala assim, poxa, então é um algoritmo? É uma regra para todo mundo? Está lá escrito, não sabe? Não, não é assim. Para a maior parte das pessoas, acontece isso. Tem um outro, tem um filão para o qual, quando a pessoa se sente com medo, ela faz o oposto. Ela faz o ataque, porque afinal de contas não é ataque e fuga. Pois é, a maior parte é fuga, uma parte é ataque. Então, entender que existe essa multiplicidade, não uma regra, um algoritmo único, é o que eu acho que é o pulo do gato para a gente entender como esse conceito se aplica à mente humana. Um outro que eu acho interessante é o seguinte, a gente tem um modelo de chicote ou de ricochetear. Então, por exemplo, se a gente fica muito tempo numa determinada situação, quando o estímulo aversivo, a ameaça, etc, e tal, passa, a gente tende a fazer o excesso do oposto disso. A gente tende a compensar com afetos e com comportamentos que parecem que vão buscar lá na frente uma resolução que é um equilíbrio. Isso foi encontrado, isso é uma coisa dos estudos etológicos, não está só no ser humano. O etológico é o estudo de comportamento de outras espécies. E é muito interessante ver como isso acontece em várias espécies. E no humano, porque a gente tem uma experiência do prazer, das coisas que são nossas, que é mais viva do que as outras espécies, eu diria assim, viva, ela é forte, mas enfim, ela se beneficia da cultura de estudo de bom que a gente criou, ela é mais forte ainda. Então, por exemplo, a pessoa que gosta de beber, mas está há muito tempo sem beber. O dia que ela, sei lá, está fazendo um tratamento médico, tomando um remédio qualquer, o dia que o médico fala acabou, pode tomar, ela toma um porra de uma vez e fica mal. A pessoa que está lá em casa e não consegue sair, o dia que ela pode, ela fica louca e se expõe ao risco do coronavírus em muito mais do que seria razoável. Mas como é que você passa 40 dias na tua casa e no 41º você sai abraçando, você vai na 25 de março, é irracional. É que não é irracional, é que esse é o outro algoritmo, a gente ricocheteia. Uma coisa interessante de pensar disso está no mundo do consumo. Consumo é o paradigma do chicote. A pessoa fica na retração do consumo e quando surge a oportunidade, quando ela se vê por alguma razão livre para fazer um gasto, ela vai lá e cumpre irracionalmente. Por que raios ela faz isso? Se no final dos contos ela se privou tanto, se o custo, a gente chama isso de custo da oportunidade, o custo que ela tinha ao longo do tempo era tão grande que ela não fazia e de repente ela vai lá e ela parece que ela implode o princípio que ela defendeu tão fortemente antes? Porque justamente ela não está agindo para responder aquele estímulo diretamente o prazer de ter aquilo, mas ela está tentando recompensar afetivamente porque esse é um dos nossos muito entre aspas algoritmos. Um terceiro algoritmo que eu acho que ele é complementar a esse, não é aquele complementar, ele está numa base profunda desse, é que tal como a gente faz isso, a gente também tem um outro processo que é contrário a esse, que é um processo que lembra muito qualquer tipo de adoecimento. Então, por exemplo, se a gente fica muito tempo sob a melancolia, a gente tende do ponto de vista neurológico a fortalecer alguns circuitos e algumas produções de neurotransmissores, enfim, tem toda uma estrutura da arquitetura biológica que vai levando ao prolongamento desse estado. Então, assim, você fica no baixo astral da pandemia 3, 4, 5, 6 meses. Depois, você ricocheteia mesmo, você vai lá e faz a festa, você faz tudo isso, porque se responde com força. Mas o sentimento de base, ele demora muito para passar. Então, esse é um outro algoritmo que a gente tem, que é o da continuidade das experiências profundas. A gente tem duas camadas, essa mais do comportamento, essa mais da experiência profunda. Essa da experiência profunda, ela funciona assim, você vai entrando num ciclo e vai virando uma espécie de bola de neve, depois é muito difícil sair. E assim vai, a gente tem outros secundários, mas esses são os principais. Muito legal. Gente, a gente está conversando aqui, daqui uns 10 minutinhos a gente vai abrir para perguntas, então, se vocês puderem, já vão se preparando para abrir os comentários e fazerem as perguntas aqui para o Álvaro. Enquanto isso, eu queria te fazer uma pergunta que é o seguinte, a gente tem visto, até recebe, às vezes, até nos grupos de WhatsApp, coisas assim, como que tem sido, até porque nós trabalhamos com assessments, dos mais variados, como que as pessoas estão criando assessments para substituir o diagnóstico em si para poder usar por machine learning, deep learning, enfim. se você puder comentar um pouquinho sobre essas questões, porque, e outro dia eu ouvi num grupo, agora eu não vou me lembrar qual foi, que dizia que a questão do rosto, né? Olha, vai estar chegando um diagnóstico que pelo rosto descobre como é a personalidade. Eu achei meio absurdo isso, a pessoa julgar pelo rosto de alguém a questão da personalidade. mas, enfim, nada melhor do que um neurocientista, psicólogo, para poder explicar tudo isso para a gente. Olha, aí a gente tem, nesse campo, existem duas vertentes, pelo menos. Tem uma que é assim, eu olho você, seja parado em movimento, tá? Então, você, você, a sua fotografia, pode ser o seu vídeo e eu digo coisas sobre você. tem um estudo importante, um estudo, Um estudo, muito entre aspas, mas que fez um buzz grande, que dizia que era capaz de prever com noventa e tantos por cento de acurácia se uma pessoa é homossexual ou não com base nas fotos do Facebook. Não sei se vocês lembram disso, isso aí deu muita mídia. Então, o que eu entendo sobre isso é o seguinte, existem, pelo menos dois aspectos relacionados que são importantes. O primeiro é, a acurácia é efetiva? Eu vou te dizer, olha, eu acho que nem tanto, eu acho que não muito, mas para além dela, a ética justifica fazer isso? Aí eu digo de jeito nenhum. Isso me lembra muito, eu genia, isso me lembra muito o movimento nazista de normalização de uma espécie que seria a espécie que não tem os desvios que de alguma maneira os médicos nazistas eram capazes de identificar as pessoas. Pessoas entre elas que foram meus parentes, não importa. Mas o ponto é, acho que é uma coisa maluca acontecendo nesse campo, porque por trás do discurso da identificação, eu posso identificar se você é homossexual, eu posso identificar se você tem chance de ser um psicopata. Por trás disso existe um discurso da normatividade que é muito perigoso socialmente. Eu digo assim, perigoso é pouco, ele é um discurso que já está fazendo muito mal, o mundo está muito dividido hoje em dia, muito tribalizado e uma das coisas que ajuda isso a acontecer, que fecha as bolhas em torno de si mesmo, é esse tipo de percepção da diferença baseada em algoritmo, do que é o certo, do que é o errado, é o julgamento a priori. Então, essa coisa, eu acho que ela é muito perigosa em si, e ela, enfim, ela deve ser banida, não deveria ser banida, porque se eu falar banida, eu também estou pensando numa postura que subsume um autoritarismo, alguém ir lá, o Estado banir, eu não acho que as coisas funcionam desse jeito, dão certo desse jeito, tendem a dar errado, é outro tipo de autoritarismo, resolver um problema criando outro, mas que isso precisa ser criticado, que isso precisa ser, a gente tem que jogar a luz e falar, gente, ah é, isso aí você prevê, o problema é seu, o problema é seu, você se dane com esse troço, isso aí é um lixo para a sociedade, vai lá fazer essa brincadeira no seu quintal, seu nerd. Outro papo é o seguinte, existe a possibilidade da gente fazer do ponto de vista, por exemplo, de experiências de diagnóstico ou qualquer coisa, do assessment, uso de ferramentas de neurociência, dessas, baseadas em computação para alguma coisa, é diferente, você percebe, eu não estou julgando a pessoa, estou falando assim, será que eu posso dizer, ah, esta pessoa é mais extrovertida, ela é mais introvertida, ou qualquer coisa, gente pensando em correlações com o acesso menos básico, eu vou dizer para vocês o seguinte, por definição, mais ou menos, por quê? Por um lado, sim, por outro, não, em que sentido isso se dá? Toda experiência emocional, ela tem dois aspectos, em inglês a gente chama de overt e covert, overt é a manifestação externa da sua experiência, covert é a manifestação interna da sua experiência, quem nunca esteve arrasado e deu aquele sorriso pôr líder, fez aquela cara realmente de estar tudo bem numa situação em que você está com o seu filho, sua filha pequena ou numa situação qualquer em que você também não quer entrar nessa história e seja o que Deus quiser, vamos lá, trabalho, qualquer coisa assim, todo mundo, a gente tem isso arraigado, a gente sabe essa diferença, é só pensar em exemplos da vida, eles pipocam, você pode estar se sentindo de um jeito e se expressando de outro, então, a correlação entre as duas coisas não é tão forte assim, não quer dizer que não exista, ok? E também, por exemplo, se você, tem vários estudos que mostram coisas assim, se você se acostuma a fazer cara triste, a ficar assim, com uma expressão pesada, você com o tempo se sente mais assim mesmo, isso é verdade, mas achar que, aí tem gente que pensa o seguinte, ah, então já sei, a solução para os problemas psicológicos das pessoas é elas treinaram em fazer sorriso de Hollywood, não é, não adianta nada, isso aí te melhora até um limiarzinho, esse também, depois não muda mais nada, não é assim, as suas coisas não tem um acoplamento perfeito, então a resposta é, em algum nível mede? Sim, qual que é o nível que mede? O nível que existe acoplamento efetivo entre o que é Overty e o que é Coverty, e qual que é esse nível? Depende, varia de pessoa a pessoa, esse é um, varia no contexto intencional, se eu quero mostrar ou não quero mostrar, esse é dois, e o mais importante deles, varia muito no nível de, no quantidade de estímulos que você tem, se eu pego uma pessoa e falo, eu vou pegar e fazer esses processos, esses registros, durante 20 vezes por dia, eu instalo câmeras na casa, não sei o que, durante um mês, aí eu ponho um algoritmo de inteligência artificial e rodo, aí é possível que eu tenha uma boa correlação, porque eu estou pegando um monte de momentos espontâneos e tal, ah não, eu vou botar ela na frente do computador e vou fazer isso uma única vez, e assumir que aquela mostra de imagem é representativa da vida daquela pessoa, é um pouco complicado, é difícil assumir que isso é uma verdade, aquela pessoa naquele momento pode, o mais provável é que ela esteja sob o efeito de qualquer coisa que torne uma excepcionalidade, porque a existência humana é uma excepcionalidade. E a gente trabalhando com os vieses inconscientes, da questão também que vão implicar nessa programação, acho que você poderia falar um pouquinho disso para as pessoas também, como que a gente pode minimizar essas análises sabendo que a gente tem muitos vieses que vão afetar a forma que a gente cria, porque você cria o algoritmo, muitas vezes, nem a própria pessoa que tem esse ambiente. Eliana tem que botar no mudo aqui, saiu do mudo sem querer. Eu vou pôr para ela. Tá, tá, tá. Bom, essa pergunta muito difícil, assim, minha posição, ela acaba entrando num nível muito ideológico, tá? No meu entendimento, eu não acho que, de maneira geral, é muito saudável a gente criar, do ponto de vista de sociedade e de Estado, regras que limitem a experiência e a inovação humana. Então, como eu acho que isso tem que ser limitado? Por exemplo, se eu acho que experimentar com algoritmos de análise de micro expressões e etc e tal tem que ser proibido? Eu acho que não. Agora, eu acho que isso tem uma eficácia no modelo atual? Também acho que não. O que eu acho que, assim, é mais importante é que todo um campo de uma ética da avaliação de pessoas se desenvolva. Esse é um campo que ainda está muito imaturo. Então, assim, mais do que ditar uma regra sobre o que deve ser assumido como aceitável ou não, acho que tem um outro passo que é criar uma ética disso. E eu acho que, por exemplo, pode parecer meio abstrato o que eu estou falando, mas, por exemplo, hoje a gente tem vários paradigmas básicos de funcionamento no mundo corporativo, tipo o ISO e outros mais, que todo mundo segue porque sabe que se não seguir realmente vai ter muito problema institucional de todos os lados e que acabam na prática sendo muito parecidos com isso, entendeu? Então, eu acho que tem que ter, assim, existem limites para aquilo que um RH pode fazer. Eu não acho que determinadas perguntas são aceitáveis porque aquelas que expõem determinados níveis da intimidade e eu não acho, por exemplo, que é aceitável que um uso desse tipo de coisa que tem identificação da pessoa, que no final das contas compare pessoas pelo que um algoritmo assume que elas têm interiormente como a sua subjetividade, não como aquilo que elas fazem no trabalho, seja, se torne parte do cotidiano das empresas. Eu acho que essa é uma péssima ideia. Eu acho que, antes de mais nada, tem que se desenvolver uma ética com isso daí e tem que haver, mais do que órgãos, tem que haver consenso de policy makers, de empresas, de teóricos do campo da psicologia e de outros campos, mas do campo da filosofia, do conhecimento, enfim, da medicina e essas pessoas todas têm que criar essa camada de bom senso e essa camada de bom senso tem que chegar ao mundo corporativo antes dessas tecnologias entrarem dessa forma. Então, é assim que eu vejo coisa, isso em geral, eu não vejo como a lei ou qualquer coisa assim como o caminho mais eficiente para, em geral, impor boas práticas, mas que eu acho que uma boa prática é a gente entender que existem limites naquilo que a avaliação de pessoas deve buscar e deve trazer, para mim isso é muito claro. Muito legal. Tem um comentário aqui da Denise que ela pergunta qual o limite para o uso de técnicas de detecção de emoções? Então, perfeito. Eu acho assim, por exemplo, isso é muito difícil, eu acho que cada contexto dita uma realidade óbvia, essa frase aqui não quer dizer nada, mas no fundo quer dizer tudo, mas eu diria assim, identificar emoções das pessoas como condições existenciais intrínsecas e selecionar as pessoas para empregos, ou seja, fazer uma alocação de oportunidades com base naquilo que a gente infere sobre a sua vida interior não é uma boa ideia. Não é uma boa ideia. Ponto final. Eu acho que isso não é uma boa ideia. Por que não é uma boa ideia? Porque a gente sabe que existe um desacoplamento entre a expressão facial e outras mais e aquilo que a pessoa sente de verdade dentro dela. por outro lado associar o componente emocional na construção na montagem de um construto e usar esse construto para entregar assessment entregar uma coisa que a pessoa vai usar para ver se ela pode se conhecer pode ser um bom uso e pode ser uma boa ideia. Duas coisas diferentes. Uma é assim por exemplo eu estou com o paciente na sala eu olho o paciente eu faço isso. eu não atendo clinicamente mas muita gente aqui atende é isso que o psicólogo clínico o psiquiatra faz senta lá e avalia aquela pessoa e tem um feeling sobre ela independente de qualquer testagem de ferramenta de ferramenta neuropsicológica e avalia a pessoa o paciente e você faz então usar alguma ferramenta dentro de um processo de acesso que entregue para a pessoa alguma coisa que pareça valor e que esteja contextualizada por isso existem essas limitações não dá para saber se isso é assim mas o que a gente o que o sistema captou aqui é isso parece que nessa situação você fica muito nervoso nervosa porque você vê que aqui por exemplo seu batimento cardíaco subiu muito nessa hora isso aqui você nesse momento aqui que todo mundo entrou em consonância e olhou para uma mesma coisa e estava olhando para o outro lado tudo isso é baseado em misturação fisiológica por mais que ela seja aqui intencional ou olhar no final das contas é isso gaze tracking que ele chama é isso eu acho que esse é um uso super válido você usar ferramentas para medir como as pessoas estão se sentindo como elas estão se comportando desculpa sentir não como elas estão se comportando como a sua fisiologia está se comportando e entregar isso para elas num contexto em que essas coisas tem caráter construtivo agora do outro lado eu subsumi que daqui desse comportamento sai uma verdade interior e eu vou dizer que eu prefiro a pessoa com a verdade interior A porque a verdade interior B é muito complicado porque justamente tem uma camada de erro gigante e para além do erro tem uma falha ética nisso como a gente vê muitas dessas coisas sendo usadas ou sendo preparadas para serem usadas no mundo organizacional como que você vê os algoritmos emocionais sendo usados de forma benéfica no mundo organizacional aí no processo de desenvolvimento desenvolvimento ou de seleção inclusive mas de uma forma mais ética de uma forma mais respeitosa eu acho que funciona bem para o assessment o assessment individual então eu acho isso você fazer um assessment por exemplo um assessment fisiológico desde que ele tenha esse contexto que você está falando assim eu vejo por exemplo que eu consigo perceber a partir de medidas objetivas que você passa o seu dia no trabalho de maneira extremamente estressada por exemplo se eu pegar e botar qualquer uma daquelas pulseirinhas que medem batimento partíaco permite esse tipo de dado incluir esse tipo de dado que é um dado contínuo um dado que eu não consigo medir de outra maneira num assessment de alguém é positivo porque eu vou dar uma informação para essa pessoa que de outra maneira ela não consegue ter ter por exemplo medidas de olhar eu acho positivo então por exemplo quanta gente tem dificuldade de foco e a dificuldade de foco não é percebida ela não consegue ela não percebe que ela consegue que ela não está olhando as mesmas coisas entregar isso para a pessoa de maneira privada como uma espécie de um coaching para ela é positivo agora de novo fazer inferências sobre a verdade interior das pessoas com base em algumas mensurações da fisiologia exterior é um pouco complicado é enviesado é assim que eu vejo na seleção Álvaro então na seleção eu acho complicado eu acho em geral complicado acho que na seleção existem outros usos eu acho que inteligência artificial na seleção é positiva mas não é essa inteligência artificial o que acontece é o seguinte as empresas em geral elas têm mais do que uma demanda por competências elas têm uma demanda por acoplamento de perfis tem gente que funciona mais num tipo de empresa gente que funciona mais num outro tipo de empresa uma tendência que já está meio conhecida hoje em dia e que ela é benéfica é uma em que você não olha se aquele candidato ele tem mais potencial mais capacidade mas você usa experiências passadas desse candidato que estão no currículo e outras coisas mais para buscar acoplamentos melhores com as opções do mercado então essa é uma das verticais do chamado people analytics você faz um analytics de pessoas e tenta fazer um acoplamento esse acoplamento da maneira que eu descrevi eu entendo ele como positivo e eu acho que ele só tem um problema que é um problema grave desse tipo de coisa é que na verdade essa ideia de que você tem várias vagas ao mesmo tempo e oportunidades de escolha ela é meio falsa no Brasil então por isso que eu acho que esse campo não decolou muito no Brasil porque ele é mais teórico do que prático sobretudo agora no momento que a gente está na maior crise dos últimos 80 anos tá então eu acho que isso é uma fantasia mas em ambientes em que você tem excesso de demanda por trabalho especializado funciona assim entende tá tem esse engenheiro tem essa psicóloga tem essa advogada tem esse enfermeiro não importa todas as pessoas tem 3, 4 opções e do outro lado para contratar também as empresas tem opções como é que eu faço a locação eficiente ah uma das formas de fazer é olhar por exemplo essa pessoa ela foi num tipo de empresa que ela foi trabalhar numa consultoria uma big four e ela durou lá um mês depois ela foi em outra consultoria desse tipo durou 3 semanas aí ela foi no banco e durou 2 meses só que ela trabalhou numa agência de publicidade por 7 anos e ela trabalhou numa produtora por 9 sabe essas coisas meio óbvias só ele fala não é o perfil para a vida louca da KPMG entendeu é o perfil para essa outra coisa então conseguir de alguma maneira trazer isso de forma quantitativa mais automação para dentro disso para tratar com grandes bancos de dados grandes bancos de pessoas é benéfico para todo mundo ajuda na alocação eficiente mas você não está ali julgando aquela pessoa se ela é mais feliz e portanto ela deve trabalhar na agência de publicidade se essa outra é mais hard e portanto ela deve trabalhar no almoxerifado do Itaú falando assim parece uma maldade mas o Itaú não é assim eu não sei se eu travei aqui ou se vocês estão me ouvindo então tá bom tem um comentário aqui que é uma pergunta também da Heloísa que ela fala o seguinte que já tem cientista ultrapassando fronteiras e dizendo que no mundo próximo será possível que os sensores de um carro poderá perceber uma condição de empreguez do motorista impedindo que ele liga o carro o que você pensa sobre isso? Primeira eu dei uma entrevista lá pro UOL semana passada talvez já tenha saído em que eu falei exatamente sobre isso daí é o seguinte não é que tá pra acontecer isso já existe tá já inclusive tem uma empresa que já comercializa um sensor que é baseado em geofilografia e ele é contactless você não precisa encostar nele que ele tá dentro do encosto de um banco de carro e ele avalia de fato o quanto o grau de atenção ele faz uma medida simples de atividade neurológica sobretudo em ondas de alta frequência no córtex occipital na área de visão do cérebro uma das áreas de visão primária do cérebro aqui atrás e aí ele passa isso pro comando do carro eu vou dizer o que eu acho em dois níveis isto é válido isso funciona 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 certeza absoluta assim é fácil hoje em dia por exemplo tem várias tecnologias que a gente chama de assistivas que funcionam assim eu tinha um projeto uma época lá na Poli com o pessoal lá da Poli com o pessoal meu e o pessoal da Poli era do submarino nuclear a gente construiu basicamente era um sistema de tecnologia assistiva que os caras ficavam vendo o radar eles ficavam com sono na frente do radar e a gente detectava isso funcionava não tem a menor dúvida que funcionava e assim vai essas coisas elas funcionam elas tem sua utilidade tem sua utilidade essa é uma questão eu não acho que essa é uma área mentirosa pelo contrário inclusive é muito forte o desenvolvimento em sensores para você fazer eletrofisiologia sem contato que é a parte fundamental disso é muito forte está rolando muito então daqui a pouco de fato você vai ter um monte de lugar que você passa por ele e ele mede sua fisiologia e isso daí de fato tem correlação com comportamento quando você olha grandes volumes de dados funciona por assim dizer funciona com uma taxa de erro mas funciona outra discussão é se eu gostaria de usar isso aí se eu acho isso aí uma boa ideia bom no meu carro eu hackeei meu carro por sinal meninos e meninas se alguém quiser saber como é que você hackeia o cinto de segurança do seu carro para ele parar de apitar eu sei hackeei meu carro não quero saber desse troço apitando para mim me enchendo o saco e acabou eu hackeei isso hackeei a luz de ré porque eu acho que é invasivo e eu uso o cinto de segurança eu só não acho que se eu estou andando em um condomínio antes de chegar na cancela eu tenho que sair correndo desesperadamente esse negócio porque a máquina vai controlar minha vida eu acho isso um saco então eu não acho essa ideia de ter um troço que vai dizer se eu posso dirigir ou não bom para mim agora que funciona funciona e que mais que pode ter usos que são efetivamente válidos eu não tenho dúvida disso então quer um exemplo pensa que você tem um alcoólatra na família aí você faz esse alcoólatra está fazendo uma recuperação uma reabilitação aí você faz esse acordo é sua esposa é seu marido agora eu vou botar esse negócio aqui é isso aí combinado para te ajudar na recuperação por que não eu acho ótimo mas eu não quero na minha vida eu não sou alcoólatra estou feliz desse tipo que eu faço só fazer um comentário final sobre esse negócio que tem uma parte disso que é que é muito interessante que eu acho mais interessante que a discussão é uma outra que pouca gente para para pensar a gente está sofisticando monstruosamente aquilo que a gente faz num carro monstruosamente mas que raio a gente está fazendo isso em 5, 6 anos a gente não vai estar dirigindo esse carro mesmo pode encher a cara vomitar no chão faz o que está no uso você não vai dirigir no carro como que esse raio de coisa então fecha o parênteses é uma loucura antes disso aí funcionar direito você já não está mais dirigindo a Denise Manfred ela está falando o seguinte que a plataforma do algoritmo da vida roda no ambiente de nuvem da Amazon do Web Services e também escalará profissionais do seu time de arquitetos de soluções para trabalhar no desenvolvimento de aplicação e ela também fala que baseado em dados foi criado esse algoritmo da vida que é capaz de identificar uma enormidade e variedade de palavras expressões e frases que podem indicar sintomas de depressão nas postagens públicas dos usuários no Twitter agora ela não fez uma pergunta acho que ela fez um comentário não sei se você quer comentar isso já é uma outra área isso basicamente é uma área de big data grandes volumes de dados que nos permitem identificar alguns padrões e quando a gente vê esses padrões a gente pode falar em tendências afetivas teve um estudo de alguns anos atrás que gerou um mapa muito lindo que era o mapa do afeto no mundo através do Twitter então esse era um negócio que acho que foi kick-off dessa história e não importa muito em que servidor se é Amazon se é DigitalOcean se é Azure da Microsoft tanto faz o que importa e também não importa tanto o algoritmo importa basicamente que teve um treinamento e aí tem algum algoritmo não importa se ele é Spot Vector Machine se é Deep Learning se é o que for mas o que importa porque isso é muito simples de fazer o que importa é que o algoritmo vai lá e correlaciona os estados emocionais com palavras que estão sendo usadas e isso gera uns mapas bonitos e gera uma verdade do mundo eu acho que por exemplo nesse momento a verdade do mundo ela é uma verdade de obviamente ansiedade de muita angústia também com bastante de bastante desespero e enfim muita solidão eu acho que sobretudo muita solidão acho que a gente você vê como qual é a arquitetura das redes a gente chama isso de redes de pequenos mundos são as redes de conexão entre as pessoas a gente vai ver redes meio fragmentárias as redes meio estranhas o negócio não está bom dito isso a discussão que a gente está tendo é legal que ela é muito está muito consistente muito coesa que a gente volta para o mesmo ponto que assim eu olho para o todo e é uma verdade eu olho para uma pessoa específica e não é verdade que aquela pessoa eu posso dizer que aquela pessoa está usando porque ela está usando uma palavra porque ela está sentindo determinada coisa não é mesmo não é mesmo vale o exemplo do puta merda puta merda é bom é ruim é porque foi surpreendente é porque eu fiquei com vontade de falar um palavrão sei lá entendeu cada hora tem as palavras tem determinações tem sentidos a partir do contexto nos quais elas estão não é simplesmente você tem o eixo do sintagma o eixo do paradigma voltar no estruturalismo do socino não é outro papo é tipo assim a pessoa usa palavras também porque ela está habituada a usar as palavras então ela está acostumada quando ela toma susto fala puta merda o outro está acostumada quando é uma coisa ruim o outro quando é uma coisa boa e não é simplesmente o que ela quer dizer por causa do contexto da frase mas ela condicionou na cabeça dela usar assim então a gente olha vê as palavras e acha que elas estão num contexto então a gente fala não, mas isso aí se resolve por exemplo fazendo uma análise sintática usando também um algoritmo computacional que vai analisar o contexto que foi dito mais ou menos isso é uma verdade parcial porque tem mesmo o uso da palavra como expressão como expressão incorporada a partir de um condicionamento então você diz aquilo sem pensar porque aquilo faz parte do seu repertório é como gritar como levantar o braço como gesticular e assim por diante essa parte não tem como ela ser mapeada dessa maneira eu acho que o last mile pra isso aí funcionar é que sugere que não vai funcionar nunca tem uma outra pergunta aqui do Ricardo que ele tá falando o seguinte que ele gostaria de entender melhor qual o ganho ao identificar a emoção de uma pessoa se a emoção é passageira eu só adorei as perguntas nossa é mesmo né eu diria assim o ganho nenhum o ganho é o ganho nenhum é o Zé Fernandes o que serve é você entender a recorrência emocional porque se a gente falasse que a emoção é passageira mas ela é não padronizada ela não reflete estados que a gente percebe como padrões ao longo do tempo aí a gente tava perdido aí era melhor não ter esse campo no mundo o grande porém é que existem sim existem tons e tonos emocionais e eles determinam muito da nossa vida e isso importa importa saber e aí eu digo é mais do que simplesmente emoção porque a emoção ela tem do ponto de vista da sua relação com o mundo e com a evolução de onde ela ela foi sendo transformada na relação ambiental através de pressões seletivas muito a falar sobre esse acoplamento mas para além disso você tem duas você tem coisas muito mais básicas que estão no nível do afeto que falam menos sobre isso não importa menos se é medo ou se é raiva o que importa é se é negativo ou se é positivo se é intenso ou se não é intenso então esses esses dois eixos o eixo da valência e o eixo da saliência eles determinam muito do seu estado somatoforme de como o seu corpo se manifesta assim e muito de como sua alma por assim dizer a fenomenologia da sua experiência se desenvolve ao longo do tempo e determina dá o tom da tua vida isso sim é fundamental a gente conhecer sobretudo se a gente está disposto a mudar também conhecer para falar good to know ajuda pouco agora se a gente quer mudar você tem que sair de um diagnóstico para poder mudar se você não sabe o que mudar é porque daí você está detectando padrões eu acho que são o que você comentou que eu acho que essa é relevante que é o padrão de funcionamento emocional que é isso que é o relevante tem uma outra pergunta da André que é a seguinte os algoritmos são realmente neutros ou refletem os filtros valores de quem os criou isso é genial eu vou dizer o que todo mundo não diz o algoritmo é neutro o algoritmo é neutro 100% neutro o que não é neutro é o conjunto de treinamento o algoritmo é uma droga de uma regra agora o problema é o seguinte eu vou categorizar quem que eu acho que é legal e quem que eu acho que é chato só tem duas categorias nesse mundo aqui legal e chato aí eu vou fazer o seguinte eu vou pegar umas figurinhas e vou botar eu vou ver uns videozinhos então todo mundo manda vídeos de 3 minutos são vídeos de 3 minutos que eu vou pegar do YouTube tá bom? então eu vou baixar do YouTube 100 milhões de vídeos e aí eu vou pegar um povo que vai ficar fazendo o que a gente chama de labeling categorizando os vídeos jogando de um lado para o outro para o sisteminha treinar aí eu vou dizer assim Adri é legal aí eu vou dizer o Álvaro é chato o não sei quem é legal não sei quem é chato assim eu vou pá 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 aí o algoritmo vai pegar uma próxima pessoa e ele vai olhar e fala assim tá ela é parecida com qual delas? ah ela é parecida com a Adri ah então ela é legal o que vai acontecer ao longo do tempo é que vamos supor que eu vá fazendo assim e depois inconscientemente eu percebo que eu falo assim nossa eu falei que a Adri é legal falei que minha mãe é legal falei que minha avó é legal mas eu meu pai meu filho e meu vizinho são malas afinal das contas sem eu perceber eu disse que homem é malã homem é chato mulher é legal eu não quis dizer isso mas o conjunto de treinamento traz isso em si aí quando o algoritmo for categorizar quem é legal quem é chato ele vai categorizar a mulher como é mais legal e o homem como é mais chato não é o algoritmo é o conjunto de treinamento e esse conjunto de treinamento em geral é assim por quê? porque em geral faltam dados então eu quero dizer assim eu vou categorizar por exemplo um exemplo clássico você foi no TED lá o TEDx aquele evento que eu abri de palestra eu não podia eu não podia você não vai em nada você só dá furos eu vou no meu não é a maldade total mas eu abri esse evento aí TEDx aqui em São Paulo e falando sobre um campo aí novo que eu estou trabalhando nele que chama-se campo das heurísticas sintéticas e uma das coisas importantes nesse campo são os viéses de algoritmo e ali eu usei um exemplo que pra mim é o mais forte de todos cortes americanas estão utilizando algoritmos pra dosimetria que é determinar tamanho de pena e progressão de pena e qual que é a ideia? a ideia é justamente fazer uma associação entre reincidência e determinados traços pra que eu possa determinar dosimetria e progressão fundamentalmente o mais importante é progressão então se a pessoa tem esse perfil qual que é o risco dela reincidir? o que acontece? se morar em favela tá mais associado a reincidência criminal eu naturalmente vou pegar quem tá eu vou dar penas maiores e vou bloquear a progressão de pena de quem mora em favela o algoritmo pensa assim e ele não está errado não é o algoritmo que tá errado porque de fato naquele conjunto de dados isso é uma verdade isso que a gente tem que olhar com mais seriedade é que não é que nosso algoritmo ele tá enviesado por alguma maneira tem um erro na matemática não tem erro nenhum na matemática o grande problema é eu reitero isso que eu acho que a gente tem que olhar mais profundamente sobre a inteligência artificial a inteligência artificial ela é moderna gente a inteligência artificial reitera o mundo é a coisa conservadora por natureza porque a inteligência artificial faz o seguinte extrapola o passado assumindo que ele é a melhor proxy para o futuro então eu uso um conjunto de treinamentos e vou lá e falo o futuro vai ser parecido com esse troço aqui ou seja o futuro é parecido com o passado e de fato no passado quem morava na favela tinha mais chance de fazer um crime do que morava em jardins só que se eu ficar aplicando isso para sempre sempre vai ser assim você fala não mas é que agora eu não estou para mudar o mundo eu estou para dar uma pena aqui eu preciso resolver meu problema então tá bom dá pena sim e no final das contas o problema que você leva com você é a reificação do comportamento que no certo sentido o seu papel social era mudar então esse que é o problema que eu vejo como mais grave essa é a grande questão que eu estou pensando eu e muita gente tem pensado sobre como solucionar há várias coisas na mesa está o painel do MIT tem muita discussão sobre isso e é algo que é pergunta aberta mas que de fato não está no melhor interesse da sociedade sobretudo pensando do ponto de vista mais progressivo que a gente assuma sempre que o passado é a melhor próximo futuro e isso para mim é inquestionável muito bom quais as habilidades emocionais humanas são insubstituíveis na sua opinião eu prefiro perguntar quais não são todas todas eu diria que as cognitivas são facilmente substituíveis desculpa não entrar no jogo é muito boa a pergunta mas acho que ela é boa também porque ela permite esse tipo de resposta meio aberta as cognitivas são todas substituíveis veja bem uma coisa que o human factor você agora é sócia qual que é um dos princípios fundamentais princípios fundamentais número um se a pessoa está entrando na carreira você precisa que ela seja boa tecnicamente ela tem que saber ela tem que ter isso ela tem que ter aquilo agora vamos pensar uma coisa será que o Warren Buffett o papa das finanças do mundo ele passaria na Fulvest medicina na Fulvest porra não não ele tem 90 anos quero ver você botar alguém de 90 anos para passar num troço desse você precisa de um monte de conta mas tem alguém melhor e mais inteligente no mundo das finanças do que ele não tem existe você percebe a parte do de resolver um probleminha não sei o que tudo isso é substituível ser o Warren Buffett não é nada disso e essa é a magia do ser humano e assim isso vale para tudo então a gente a gente às vezes não percebe mas o mundo da tecnologia ele é fundamentalmente uma extensão do nosso hipocampo o que que é o computador ele tem o que que é a principal parte dele é a memória você tem duas na verdade do hipocampo e de uma parte do córtex frontal que é a memória de curto prazo memória de curto e longo prazo você pega aquele modelinho do do Bedley de sistema executivo com as duas memórias e passa daqui passa ali que é um negócio clássico de ciência cognitiva que não conhece aquilo ali é o computador é por isso que aquilo está ultrapassado ninguém vai levar a sério porque aquilo ali é o que você põe numa máquina ela processa ela faz uma conta ela consegue assumir se o passado se o futuro vai ser igual ao passado ela consegue usando inteligência artificial dizer como é que é esse futuro ela armazena quanta informação você quiser e ela segue não fazendo nada de interessante mas só eu tenho mais duas perguntas e a gente termina tá eu vou deixar a da Elizabeth por último mas por uma razão que você vai ver depois da pergunta é assim algum dia o trabalho de um psicólogo pelo Dante ele fez algum dia o trabalho de um psicólogo poderá ser substituído por um algoritmo ou ou de um músico eventualmente assim é difícil é difícil falar sem assumir o que quer dizer o trabalho de um psicólogo né eu diria assim a terapia clínica né sim tá olha olha aí que tá essa pergunta muito delicada muito delicada eu vou dizer o seguinte substituído não ah que bom eu tenho trabalho então porque eu não faço eu não vou fazer nunca na minha vida é isso mas eu preciso de uma dedicação existencial absurda absurda fiz isso eu parei nisso assim eu atendi muito na clínica mas chega um momento na minha vida que é assim é um negócio muito muito grande assim você leva pra todos os lados com você e aí você fala não mas eu vou combinar isso com uma outra coisa que eu também gosto ah vai 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 pra você ver se vai funcionar não consegue você precisa até de corpo e alma né então enfim é o que eu acho que é interessante a gente pensar é o seguinte interessante no sentido que aquela verdade dolorosa mas a gente tem que olhar ela vale a pena olhar primeiro impossível impossível que os algoritmos esses aplicativos que tem algoritmos que fazem que emulam processos terapêuticos não avancem pra cima desse mercado tal como é impossível que o mercado da medicina permaneça como ele é e os médicos permaneçam tendo emprego à vontade pode segurar o conselho federal de medicina pode expressar vontade no Brasil mas essa tendência mundial é irrefreável a tendência de diagnóstico por imagem ser feita por algoritmo e não por radiologista você precisar de um radiologista pra assinar em mais nenhum é irrefreável eu participo da comissão do PIP da FAPESP e esse ano foi impressionante tudo que tinha a ver com inteligência artificial eu tô na área de medicina e tudo que vinha nesse troço inteligência artificial pra diagnóstico aprovado é a tendência e na psicologia e junto com ela muito a psiquiatria isso também é uma verdade então por exemplo a gente tem um algoritmo chamado Babylone lá na Inglaterra que hoje em dia ele é subsidiado ele tem uma relação direta com o Instituto de Saúde do governo inglês e basicamente ele faz um pré-diagnóstico e depois a pessoa atende por telemedicina e tem também psicólogo dentro psicologia e medicina dentro a área de saúde ali dentro esse troço na prática faz o que? você precisa de muito menos gente atendendo então essa é uma tendência não é às vezes a gente pensa as coisas pensa assim essas coisas são tão sofisticadas elas são uma tendência pra trazer uma máquina que vai substituir o psicanalista o psicólogo cognitivo que tem uma formação o psiquiatra que estudou sei lá onde fez não sei o que não não é nada disso é de massificação isso é um negócio da massificação absoluta o risco está em quem está passando perto da linha da massificação absoluta é perigoso mesmo porque se o negócio é por exemplo fazer teste neuropsicológico é fazer por exemplo essas coisas de teste psicométrico tudo isso é muito difícil que não seja substituído por uma máquina é muito difícil eu diria que a chance de ser substituído por uma máquina é 100% esse é um ponto quando a gente vai para esse outro âmbito de uma clínica um pouco mais um pouco mais sofisticada do ponto de vista subjetivo da troca intersubjetiva aí tem uma outra coisa os algoritmos eles estão muito 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 longes de provocar de trazerem esse debate efetivamente para a esfera pública porque esse primeiro que eu falei é uma coisa para daqui a sei lá 10 anos 15 anos realmente com a evolução da coisa no passo que ela está tem uns 10 15 anos nos quais eu estou vendo até os comentários aqui eu imagino que as pessoas estejam preocupadas toma um tempo entendeu mas é de fato um caminho meio sem volta em todas as profissões esse é o caminho da substituição de uma boa parte do trabalho sobretudo aquilo que em inglês chama de blue collar que é o colarinho azul por algoritmos essa é irrefreável e é mais uma das facetas da concentração de capital no capitalismo contemporâneo queira ou não queira isso e se existe uma coisa para ser trazida para a esfera pública é o debate sobre como isso se reverte no melhor interesse das pessoas um exemplo muito mais dramático do que esse se dá no campo tá bom a automação absoluta do campo acabou com o boia-fria olha que bom quase não tem boia-fria coisa boa boia-fria é uma coisa horrível é também não tem emprego não tem comida é como é que você faz essa é a discussão que se coloca que a automação em algum nível ela aumenta a produtividade diminui a fome no mundo é indiscutível se a gente olha as estatísticas de fome no mundo a fome veio caindo no mundo e quem fala que não essas coisas só mataram mentira olha a estatística da ONU sobre fome fome caiu dramaticamente no mundo nos últimos anos em grande parte por causa disso a concentração de renda aumentou aumentou existe um debate fundamental sobre o que que as pessoas que estão sendo substituídas tendo seu trabalho eliminado lembra que elas são substituídas é uma coisa muito feia você fala tchau agora entra uma máquina não é bem assim as pessoas vão indo elas seguem os caminhos delas as opções vão variando aos poucos outras pessoas vão entrar no mercado aí elas não encontram as vagas é uma coisa muito mais sutil mas se essa coisa é sutil lá na frente termina realmente com um cenário que você olha e fala nossa é muito diferente do que era 20 anos e isso daí esse cenário ele tem mais abundância porque você produz 24 horas por dia o que quer que seja só que ele tem menos distribuição porque afinal das contas quem domina esses recursos todos resolve o problema no caso da radiologia você dá as questões de conselho mas sempre vai precisar de um radiologista para laudar agora você precisa ter toda uma staff de radiologistas e técnicos de radiologia e enfermeiro e isso aqui não não então aos poucos os empregos vão sumindo as coisas vão acontecer essas áreas vão sendo terceirizadas nos hospitais vão servir nos outsourcing de processamento elas vão se associando a áreas de servidor a áreas de aprendizado de máquina o dono do servidor é quem realmente domina hoje em dia já é muito assim a medicina é fundamentalmente dominada dominada pela forte mas quem dita as principais regras são os grandes laboratórios e as grandes indústrias de aparelhos médicos e isso também na área da psicologia e do conhecimento em geral vai acontecendo o desafio é a gente entender como é que a gente trata isso como é que a gente direciona essa energia positivamente para as pessoas e se não realmente o futuro vai ser um futuro extremamente sombrio do ponto de vista da desigualdade dito isso só uma curiosidade que vale a pena a gente conhecer é um estudo isso aqui é assim é a parte que se minha preocupação fosse agradar eu não falaria mas é a gente tem que conhecer as coisas minha opção é sempre pela pela verdade pelo compartilhamento genuíno então de peito aberto eu vou contar um negócio para vocês teve um estudo há uns 3 anos que foi feito que eu já esqueci quem fez mas é um estudo publicado em revista internacional e replicado que fez o seguinte ele pegou um grupo de pessoas e botou para elas para serem atendidos por um chatbot para metade do grupo foi dito o seguinte olha esse chatbot é um chatbot de mentira por trás dele tem um tipo de psiquiatras treinados eu acho que na universidade de inglês então você está falando com os psiquiatras que são super bons psicólogos para o outro grupo é um chatbot e aí depois de um tempo foi feita uma avaliação da experiência dessas pessoas e claro todo mundo óbvio claro que quem acha que está sendo atendido por uma pessoa avaliou melhor não ao contrário por quê por quê já que é uma commodity demoníaca que é um lixo do atendimento dentro do aplicativo eu não ter o tempo para estabelecer um raporte eu saber que eu posso falar qualquer coisa que não tem ninguém do outro lado mesmo e tanto faz permite que pelo menos eu aproveite o comecinho é assim falar para o entende se o tratamento é tão ruim a ponto de ele ser um algoritmo então falar para o espelho é melhor e a pessoa que achou que estava falando para o espelho para o nada teve uma experiência melhor e não foi só de avaliação tem várias coisas número de palavras isso aquilo então realmente o engajamento foi maior então aí vem tem uma lição nisso entendeu que assim para mim qual que é a lição disso que existe um espaço independentemente de qualquer coisa na hora que a gente que o mundo tiver que essas coisas tiverem suficientemente maduras para uma discussão sobre legitimidade delas fazer parte do dia a dia vai se falar que existe um espaço sim para essas coisas por exemplo o atendimento do CVV de qualquer coisa assim sei lá tem alguns atendimentos que as pessoas elas simplesmente precisam fazer assim e sentir que elas não estão sendo julgadas talvez surja uma área muito maluca e que é uma área que as pessoas sabidamente estão falando com o nada o mais absurdo que seja mas não é tão absurdo é o famoso é absurdo mas faz sentido muito boa Álvaro a nossa última pergunta que eu deixei por último é da Elisabeth que ela fala o seguinte Álvaro é um dos meus gurus porque não é deste planeta olha que super elogio para você eu dormi feliz eu estava com medo desse negócio já começou melhor do que comendo e aí ela disse vocês podem falar um pouco do que queremos de efetivo da sociedade entre vocês a Dri que sabe pode Dri? pode dá é o seguinte eu tenho a WeMind sou sócio da WeMind e a WeMind ela tem uma área de desenvolvimento de simuladores etc e tal ela tem uma área grande de avaliação de competências e que serve para uma série de coisas enfim fundamentalmente para a gente fazer seleção e acesso inclusive isso pode ser encontrado na página humanfactoronline.com.br e uma das coisas que a gente faz ali uma das coisas principais é uma plataforma que é uma grande plataforma que permite toda a gestão gestão de recrutamento de seleção de treinamento então é uma plataforma computacional a gente não está falando aqui de conteúdo específico de metodologia de alguma coisa que vai mudar na Filipete não é esse o papo não isso aí não se preocupem eu ainda não abduzi a Adri não trouxe ela para esse outro mundo mas é simplesmente que a gente vai juntos eu ela e uma outra pessoa da área um outro empresário da área que é o Sidney trazer uma nova versão desse sistema para dentro do mundo corporativo seguindo um pouco o que a gente acredita que vai acontecer na pós-pandemia que é o privilégio da parte de gestão acontecer remotamente então softwares que estavam no legado vão estar na nuvem isso é claro sistemas que estariam em papel vão estar digitalizados para a gente isso é claro sistemas que permitem que a gente faça migração de dados então por exemplo eu tenho o dado de um candidato esse candidato entrou no processo seletivo esse processo seletivo se tornou uma contratação essa contratação se tornou uma folha vão ser unificados e tudo isso vai fazer parte do dia a dia de todo mundo então é nessa nessa área que é uma área que eu já tenho que a gente está botando nossas fichinhas e desenvolvendo uma nova versão um produto novo que deve estar no mercado nos quatro cinco meses falei direitinho? Falou para a minha equipe que fala só que eu tenho um monte de ideia eu já estou até com medo quando eu conto uma ideia eu tenho evitado contar ideia porque eu falo meu Deus não quero mais furtar ninguém mas eu nem conheci sua equipe eu já assustei eles né? vai lá se eu já criei esse trauma bom então eu quero agradecer muito de novo nós tivemos uma experiência fantástica com você o ano passado na semana de neurociência inteligência emocional e hoje como sempre você dá um banho assim é maravilhoso estar com você e ter o privilégio de estar pertinho de você e do seu cérebro eu que agradeço digo o mesmo obrigado por todo mundo estar aqui por perder esse tempo eu dedicar esse tempo no horário do jantar vamos todo mundo jantar e isso tem que ser feliz enquanto o mundo não volta assim a encontrar seu eixo né? é isso aí muito obrigada viu? um beijo obrigado a todos por estarem aqui com a gente muito obrigada até amanhã tá? tchau tchau